Tá cara, eu acho que isso aqui que tá quebrado, deixa eu martelar. Pim! Ih, não é não. Ferrou, não é não, isso aqui não. Eu acho que... Eu vou ter que precisar de alguma coisa pra abrir. Então bora pegar minha arma de destruição. Eita, poxa! Peguei, peguei. Peguei uma outra peça do carro que não era pra eu pegar. Meu Deus, eu tô puxando o carro. Ele chegou até a fazer barulho. Caraca, sou tão forte assim. Eu nem sabia. Tá bom, agora é hora de pegar minha arminha. Não é uma arma não, é uma ferramenta. Uma ferramenta. Ó, vai dar 100% certo. Confia, hein? Gente, vai dar 100% sério. Confia. Vai, corta. Ah! Caraca, o que que você tava fazendo? Uá! Mas o que que é isso? Uá! Ah! Socorro! Caraca, eu tava levando um montão de fogo de artifício. Explodiu tudo. Todo mundo morreu. Todo mundo morreu. Acabou. Gente, você sabe agora que vocês não podem usar uma espada de lava no carro. O que é isso? Exato! Então, aqui...